Eu queria saber o que você acha dessas criptomoedas, desses NFTs da vida aí que está surgindo aí que o pessoal investe. Olha, tem duas informações interessantes, importantes. Primeiro é que as pessoas têm dúvida sobre a credibilidade do sistema das criptomoedas. O sistema é bom, é confiável, tá? E isso vai evoluir. Isso eu sei, tá? Agora, o investimento nelas, eu vou repetir a resposta das ações. Você tem que acompanhar, entendeu? Eu me interesso por elas, mas eu não investi nelas porque você tem que estar acompanhando. Mas é a primeira vez que eu ouço um cara de TI dizer que é um negócio que realmente é um sistema bom e de que vai evoluir. Porque evoluir, ela vira moeda universal de alguma forma. É um assunto muito técnico, eu acho que é para a gente falar aqui, sabe? Mas assim, os parâmetros tecnológicos que estão por trás dela estão possibilitando diversas outras ações em diversos setores de uso de tecnologia. É seguro. É seguro. É seguro. É precioso. Vai se conseguir. É seguro.